A nova central de vacinação covid de Palmeira dos Índios já está funcionando no antigo ginásio da escola Superação. Quem for tomar a primeira ou segunda dose da vacina deve se dirigir a central da covid e está localizada no bairro da Vila Maria. A nova central deve atender a grande demanda do município.